Você tá maluco? Olha o que você está fazendo! Calma, moça. Para quem se estresse, foi a única maneira que eu achei para chamar a sua atenção, porque um arquiteto bonito igual você não quer parar para conversar comigo aqui, né? Do que você está falando? Olha, pensa bem. Eu ouvi dizer que você é solteira, eu também sou solteiro. Se você quiser, a gente pode tentar alguma coisa. O que você acha? Tentar alguma coisa? Olha para você, se enxerga. Você é um simples pedreiro. Tá todo sujo de massa. Você acha mesmo que vai rolar alguma coisa entre nós dois? Mas, moça, você nem me conhece ainda. Você me viu aqui na obra poucas vezes. Eu sei que você é arquiteta. Eu posso ser um simples pedreiro, mas eu te garanto, hein? Pode ser que a gente vai dar certo. O que você acha? Meu querido, nós estamos no meio de uma obra, trabalhando, e você vem com esse pau para cima de mim? Se enxerga, garota. Eu não quero saber de você assim, não. Oxe, do nada você me molhando, me abordando desse jeito? Tá, moça. Desculpa, então, tá? Ai, eu ainda vou conquistar ela, viu? Opa, opa, opa. Uma mulher bonita assim com essa pressa? O que foi dessa vez? Olha, eu tenho um presentinho muito especial para você, tá bom? Comprei com muito carinho e eu tenho certeza que você vai gostar muito. O que que é? Olha, comprei para você. Eu não quero. Como se você não quer? Olha, esse aqui é o melhor sabor. Eu comprei pensando em você. Você vai mesmo recusar isso aqui? Eu não quero isso. Eu nem como isso. Moça, por favor, aceita. É só para adoçar um pouquinho essa sua vida amarga. Toma. Tá, me dá isso aqui. Tem mais tarde, tá? Fala, chefe. Olha, a construção está ficando perfeita, viu? Só estou esperando os pedreiros terminarem a parte da sala, que olha, tá filé demais. Sim. E, princesa, tudo bem? O que que foi dessa vez? Calma, ué. Olha, eu só vim trazer para você um pouquinho do meu lanche. Seu lanche? Até parece que eu vou querer um pouco do seu lanche. Tá ficando doido? Não, mas você nem viu o que que é ainda. Já negou. Tá, o que que é? Olha, eu trouxe para você, ó. Você pode comer metade dessa coxinha aqui, tá bom? Eu não quero. Olha só para isso. Você está todo sujo. Deve que você nem lavar suas mãos direito. Por que não lave as mãos o quê, moço? Eu lavo minhas mãos todo dia, tá bom? E eu acabei de lavar antes de pegar o lanche aqui. Você vai querer um pedaço? Eu não vou querer isso. Eu nem como isso. Você não come, né? Tá bom, se você não quer, eu quero, viu? Hum, meu Deus do céu. Ele é tão lindo. Ai, trabalho, peraí. Pois é, chefe. É isso mesmo. Ei. O que que foi? O que você estava ignorando? Ignorando? Claro que não. Eu só estou ocupado, trabalhando. Trabalhando? Mas você nem está fazendo nada? Claro que eu estou. Isso aqui é um trabalho. E foi você mesma que falou que não queria essas coisas aqui na construção. Então, só estou te tratando da forma que você pediu para ser tratado, na verdade. Então, você está sendo grosseiro comigo. Eu não estou sendo nem um pouco grosseiro, tá? E tem mais, eu vou voltar para o trabalho, tá? Se quiser, eu estou aí. Espera. O que foi, moça? Ai, acho que o meu pé, não sei. Será que você torceu? Te torceu o pé. Tá, tá. Vem comigo, eu te ajudo. Vem cá, vem. Ai, está vendo muito. Tá, não, moça. Calma, calma. Vou só tirar o seu sapato aqui. Ai, tá bom. Olha, eu queria te propor algo. O que você acha? Ué, pode falar. É, que tal sairmos hoje à noite? É sério? Acho que você está brincando comigo, não? Não, eu não estou brincando. Eu estou falando sério. É sério mesmo? Sair comigo? É sério? Que tal? Olha, podemos sim sair. Porém, é comum e condição. Condição? Por que é tão difícil falar assim para sair comigo? Olha, você que sabe. Eu até saio com você. Mas com uma condição. Tá. Qual que é? Eu vou com a roupa do trabalho. Com a roupa do trabalho? Sim, porque eu não tenho nada mais elegante, entendeu? E eu já saio daqui quase ao ano e terceiro. Eu já saio daqui e te encontro em algum lugar. O que você acha? É, tá bom, né? Então pode ser. Pode ser, né? Tá, coloca o seu pé aqui. Obrigada. Por nada. Prontinho, moça. Obrigada. A gente se vê à noite então, né? Sim, à noite a gente se vê. Tá. Ué, calma aí. Você falou que estava conseguindo nem andar e já está andando e normal? Ah, ele já melhorou, já. Já melhorou, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu gostei bastante desse lugar, viu? Sabia que você ia gostar, o lugar é muito bom. Nossa, desculpa, tá? Foi mal, não queria ter te beijado assim. Não, pode ficar tranquilo, eu gostei. Sério? Sério. Ah, então tá bom. Vamos continuar o passeio, então? Vamos. Oi, amor, o que foi? Tudo certo? Na verdade, eu tô bem preocupada, sabe? Porque já passou o dia de entregar a obra e a obra não tá nem na metade. Eu tô muito preocupada com isso e daqui a pouco a dona da obra vai chegar aqui. Oi, arquiteto, tudo bem? Opa, tudo bem sim. Oi, senhora, tudo bem? Eu sou a Helene Victoria, acho que você tá enganada. Mas eu que sou a arquiteta dessa obra. Sim, Helene, eu sei que você é arquiteta, mas o doutor Kevin, ele é responsável por todas as obras do condomínio e ele é o melhor da região. Você não sabia disso? Você é o doutor Kevin? Então você mentiu pra mim esse tempo todo? Com licença. Ô, moça, era segredo. Não era pra você ter falado, tá? Mas deixa eu lá resolver com ela, Du. Ai, que raiva. Por que que ele foi mentir pra mim? Cansada disso. Com certeza ele queria aproveitar de alguma coisa. Ele só pode tratar mentindo pra mim. Ele não é um simples pedido. Ei, amor, vamos conversar, por favor. Por que que você mentiu pra mim esse tempo todo? Amor, eu não menti pra você. É sério, eu não menti em momento nenhum. Mas eu pensei que você sabia que eu era arquiteto. Como é que eu sabia? Eu não só adivinha. Eu imaginava que você era o dono de todas essas obras desse condomínio? Nunca. Mas pensa comigo, tem um monte de placas nesse condomínio. Olha o que você pode ver, ó. Tem placas ali, tem obras ali com o meu nome. Eu pensei que você sabia, entendeu? Achei que você sabia que eu era arquiteto. Eu não sabia. Eu nunca imaginava. Achei que você era só um simples pedreiro. E você chega aí, a dona chega falando que você é arquiteto. Você nunca chegou pra mim e falou. Olha, mas eu vou te revelar uma coisa, tá bom? Então, desde o primeiro momento que eu te vi, eu tive interesse em você. E eu queria saber como é que você era. Se você era uma pessoa interesseira, uma pessoa desumilde, talvez. Então, eu me aproximei. Nem sequer eu falei que eu era arquiteto. Eu queria saber como é que você era como pessoa. E você me conquistou, entendeu? Só que eu não tive nem tempo de revelar pra você a verdade. Porque foi tudo muito rápido. Mas eu ia te contar, é sério. Mas, por favor, a gente tá indo tão bem. Vamos conversar. Ficar bem entre a gente. Eu gosto muito de você. Você sabe disso? Olha, eu te perdoo. Mas, com uma condição. Tá, pode falar. O que você quiser, eu posso. A gente pode continuar. Mas, não deve ter segredo entre a gente. Tá, eu prometo, tá? Eu não vou te esconder nada. Tudo que eu tiver de falar, eu vou te falar, tá bom? E a segunda condição é que você me leve naquele mesmo lugar que você me levou aquela primeira vez. Você gostou mesmo? Eu gostei. Tá, então vamos pra lá, viu? Tchau. 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 Tchau.